De acordo com os alunos, 12 salas de aula para o ensino médio estão sem energia elétrica desde quinta-feira. Com o forte calor dos últimos dias, estudar ficou ainda mais difícil para os alunos e professores. As salas do segundo e terceiro ano, que é um pavilhão diferente, que foi construído depois da escola, está sem energia, a gente buscou uma resposta para isso. E aconteceu com que veio cinco respostas diferentes para alunos diferentes. E ninguém dá uma resposta exata para a gente do que está acontecendo. Está horrível, não tem jeito nenhum. Se tivesse, pelo menos, porque tem o ar condicionado nas partes de baixo, mas se ligar, acaba a energia da escola toda. E na secretaria, na sala informatizada, eles podem ligar. E a gente, alunos, se ligar, não pode. Os alunos ainda contam que a situação vai além, na estrutura da escola. Em dias de chuva, a aula de educação física tem que ser cancelada por conta do ginásio. Se chover, não tem porque a gente acaba virando um lago lá. A gente tem que brincar de se jogar lá, fazer um lado sincronizado. Rafael estudava até o ano passado na escola. É ex-aluno e ex-presidente do Grêmio Estudantil. Ele conta que no ano passado os problemas já existiam. Uma reunião chegou a ser feita com a promessa que os problemas estariam resolvidos nesse ano. A SDR, no passado, prometeu que, além da reforma, teria toda a fiação completa. Eles assinaram um contrato com o Conselho Deliberativo, a direção e o Grêmio Estudantil numa reunião e não foi cumprido. Hoje, semana passada, iniciou as aulas e o verão está bem intenso. E o pessoal não está tendo aula porque a fiação não está dando conta da escola. E o pessoal está sem ventilador, sem ar condicionado e não está tendo condição de ter aula. Até os professores estão de acordo com isso. O gerente de infraestrutura informou que uma empresa foi contratada pelo governo do estado e está fazendo a manutenção das 64 escolas estaduais da região. Bem, a gente trabalhou com as escolas dentro sempre da transparência, que foi possível fazer com os alunos, com o corpo pedagógico e com a direção. Então, o universo de trabalhar a questão da climatização nas escolas, elas passam não só pela adequação da entrada de energia, mas, às vezes, pela disponibilidade também da energia fora da escola. Então, nós, nesse momento, já temos o padrão de entrada adequado e, nesse momento, a gente intermedia com a própria concessionária pública de distribuição de energia, justamente o desligamento da rede antiga para a rede nova. Acreditamos que já no início da próxima segunda-feira eles já tenham isso já equalizado. Obrigado. Obrigado.